Quando foi a última vez que você recebeu uma carta? Mas uma carta, não uma conta, um boleto, ou uma encomenda, ou um encarte do supermercado. Você lembra? Você lembra quando foi a última vez? Você sabia que conhecer o gênero cartas, esse gênero literário, é extremamente importante para o desenvolvimento da escrita das crianças? Não sabia? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre esse assunto e vou falar também sobre como fazer isso sem ser de uma forma falsa, de uma forma fake. Olá, eu sou a Bel e esse é o Conta Outra. Aqui a gente conversa sobre literatura infantil. Se você é novo por aqui, eu já quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que entrar algum vídeo novo por aqui. Você também pode me seguir lá no Instagram, arroba, contaoutra.literatura. Lá a gente pode conversar mais de pertinho. Mas então, eu falei na abertura que ensinar o gênero textual, o tipo textual, cartas, é super importante para as crianças, para o desenvolvimento delas como escritores. E por que isso? Porque escrever, saber escrever, não é simplesmente saber juntar as letras e formar palavras. A ser alfabetizado plenamente não é só conseguir decifrar o que as letras juntinhas estão dizendo. Para a gente aprender a escrever, a gente precisa aprender a usar as palavras, a como combinar elas de forma que elas tenham sentido e que através delas a gente atinja o nosso objetivo com o futuro leitor. E o texto, esse tipo de texto das cartas, é um texto muito importante. Escrever uma carta demonstra que a gente tem preocupação com o outro. Eu estou falando agora de carta mais de amizade, assim, cartas de pessoa para pessoa. É quase uma prova de amor, porque a gente dedica um tempo, a gente pensa na outra pessoa e tem toda aquela questão da expectativa, né, da espera, da paciência entre mandar e esperar a pessoa receber e depois talvez responder essa carta. Mas isso é uma coisa que não faz mais parte do nosso dia a dia. Hoje em dia, para a gente se comunicar com os nossos amigos, a gente usa as redes sociais, a gente usa o WhatsApp, né? Então tentar usar esse objetivo de escrever a carta para algum amigo, para enviar para alguém, eu vejo como uma forma bem fake, né, bem falsa de mostrar esse tipo de texto para as crianças. E por que esse tipo de texto especificamente é importante? Porque ele é um texto com começo, meio e fim e com um objetivo. Ele fala sempre do eu, né, ele fala de quem está escrevendo, ele conta alguma coisa e ele pergunta sobre o outro também. Ele tem, ele é endereçado a alguém, ele tem uma saudação, ele tem uma finalização. Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar uma outra forma para vocês de apresentar esse tipo de texto para as crianças sem que seja de uma forma falsa, de uma forma inventada e fake. E para isso eu trouxe três livros de uma coleção bem famosa, super bestseller, do Carteiro Chegou. Ó, o primeiro é O Carteiro Chegou, né? Esse livro foi lançado em 1986, depois veio O Natal do Carteiro, em 91, e em 94 foi lançado O Carteiro Encolheu. Esses três livros foram escritos por Alan Alberg e ilustrados pela esposa dele, que já é falecida, a Janet Alberg, e eles no Brasil foram publicados pela Companhia das Letrinhas. Mas agora eu quero mostrar para vocês como esses livros são legais para as crianças conhecerem esses outros tipos textuais. Para vocês entenderem, assim, um pouco melhor, O Carteiro Chegou, que é o primeiro, ele é a história, ele conta a história, assim, um dia de um carteiro que vai de casa em casa de personagens dos contos de fada, dos contos clássicos. E aí cada casa, cada um recebe uma carta, e essa carta é super legal. A primeira carta é para o senhor e para a senhora urso, né? E ela foi enviada pela Caixinhos Dourado. É uma carta pedindo desculpas pelo transtorno, né? Ela fala que a mãe dela disse que não é certo ficar entrando na casa dos outros, e ainda convida o ursinho para o aniversário dela. Ela é bem carta, como as que eu costumava receber, ou melhor, como as que eu costumava enviar na infância. Eu enviei muita carta. Eu morava longe das minhas primas e madrinhas, então eu sempre mandava carta para elas e depois para amigas também. E tinha as cartinhas dos crushes também, mas essas não iam para o correio. Essas eram deixadas, assim, tipo, em cima da mesa na escola. Aqui a outra carta é para a bruxa, do João e Maria. E essa carta aqui, na verdade, ela é um catálogo. Olha que legal! Já é um outro tipo de texto com uma outra finalidade, que a gente também já não recebe, assim, por carta, né? A gente recebe os catálogos. Ainda tem muito supermercado que fica deixando catálogo na nossa caixinha de correio, e eu acho isso um saco, um desperdício de papel. Está aqui o meu protesto, porque hoje em dia, com redes sociais, a gente não precisa ficar gastando tanto papel, gente. Já foi o tempo. Mas aqui tem esse tipo de texto também, que é legal para as crianças conhecerem e explorarem. Depois a outra carta é para o gigante. Ah, e esse daí, esse daqui é um cartão postal, ó. Que é enviado pelo João. Ah, depois tem uma carta para a Cinderela. Que é uma cartinha daí diferente, é uma carta oficial, enviada pela editora, que é público publicando publicações. Junto com uma prévia do livro que eles vão lançar da história dela. E aí tem a carta... Ah, essa é outra carta bem legal. Essa carta aqui é tipo uma intimação, né? Uma carta bem oficial para o Lobo Mal, para ele sair da casa da vovó da Chapeuzinho. E por último, tem um cartão de aniversário para caixinhos dourados. Bem bonito também. No segundo livro, esse do Natal do Carteiro, ele passa também pelos contos clássicos, né? Pelos personagens dos contos clássicos. O primeiro é para a família dos três ursos, que agora são quatro ursos. E é um cartão da Caixinhos Dourados, desejando Feliz Natal. Depois, é uma carta do Lobo, que agora já é vegetariano e não é mais um lobo mal. É uma carta dele para Chapeuzinho Vermelho, que é um jogo, ó, que dá super para brincar. Bem legal, bem contextualizado. Esses livros todos foram traduzidos pelo Eduardo Brandão e eu achei a tradução muito boa. Principalmente nesses detalhes, porque, imagina, o jogo, ele tem muito detalhezinho, assim, na ilustração e pequenas escritas. E ele conseguiu deixar isso muito contextualizado com as nossas brincadeiras do Brasil também. Agora, é um outro cartão para o... para quem que é? Para o Humpty Dumpty, com quebra-cabeça, também de Natal. E aí, outro, esse para o Homem Biscoito. Esse é bem legal, vem um almanac. Esse aqui é um presente do pai do Homem Biscoito, para ele. E aí, dentro desse almanac, ainda tem um mini livrinho, que é muito legal. Porque é um monte de bobagem, assim, é bem divertido, bem divertido. Tem muitos detalhes nesses livros e eles são incríveis, são muito ricos mesmo. É para o Senhor Lobo, que agora, então, é vegetariano e tal. E aí, é uma carta sobre como reconhecer um lobo. Então, tem as várias opções e disfarces que os lobos usam. É um guia prático. E no final, que eu me surpreendi muito... Será que eu mostro? Vocês não vão ter tanta surpresa. Mas vocês são adultos, as crianças vão ter surpresas depois. Que é o Papai Noel, então, entrega uma carta para o carteiro. E olha que coisa mais linda essa carta. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas é uma carta sanfonada, com várias cenas aqui de todos os personagens desejando um Feliz Natal para o carteiro. E agora, então, o último, que eu achei que não foi o meu favorito. Mas é porque também ele caminha por outras histórias. Agora ele vai lá para aquelas histórias do fim do século XIX, Alice no País das Maravilhas, O Mágico de Oz. Que são umas histórias mais diferentonas, mais malucas, assim. E não são muito as minhas favoritas. Eu acho que eu tenho um apego mais... Uma afinidade maior com as histórias clássicas. Sei lá, eu acho muita loucura para a minha cabeça. Fico meio confusa. Mas não deixa de ser um livro super legal. E é bem diferente. Aqui começa com uma cartinha para a gente, para o leitor. E olha que legal. O nome do livro é O Carteiro Encolheu. Então vai ter coisas bem pequenininhas. E aqui ele traz uma lupa. Funciona para a gente conseguir enxergar os detalhezinhos do livro. E aí o carteiro acorda e vão acontecendo algumas coisas no dia dele. E aí ele sofre um acidente. E aí ele acorda naquele mundo meio louco. Tipo o mundo da Alice, assim, sabe? E aí ele recebe uma circular. Olha como que é a circular. Ela literalmente é circular. E aí ele tem que ler. E ele vai fazendo as coisas. Aí ele encontra uma carta que é para ele mesmo. Que, na verdade, é um telegrama. Que tem essa coisa pop-up aqui. Depois, o que mais que tem? Aí ele vai para um outro lugar. Onde ele acha uma outra carta. Que é uma história do soldadinho de chumbo. E aí a história vem aqui. Não, são livros que rendem um absurdo, assim. Porque é muita coisa dentro do livro. É um trabalho muito incrível. Muito legal mesmo. Depois ele recebe um mapa. E lá no final, quando ele volta, então, né? Para a realidade e tal. Ele tinha sofrido um acidente. Aí ele vai para o hospital. Aí ele recebe uma carta. E nessa carta vem a história. Se o pneu não tivesse furado. Ah, eu não falei. Mas lá no início, quando ele começa o dia dele. O pneu dele fura. O pneu da bicicleta. E ele faz a rotina dele. Que ele faria numa bicicleta a pé. E aí que acontecem todas essas coisas diferentes ao longo do dia. Olha que mimoso que é isso, né? Dentro ainda desse outro livrinho. Ainda tem um cartão postal mini. Que é enviado pela Dorothy e pela Alice. Muito bem. Agora vocês já conhecem toda a coleção dos livros sobre o carteiro. Do Alan e da Janet Alberg. E eu quis mostrar esses livros para vocês. Para vocês terem essa alternativa. Para ensinar o gênero textual. Esse tipo de texto carta. E todos esses outros de uma forma contextualizada. Mas como assim uma forma contextualizada? Bom, eu acredito que hoje em dia, em 2020. Um ano em que a gente só recebe coisas pelo correio de encomendas. E ainda algumas contas. Se você não usa o aplicativo e ainda não fez esses trâmites para receber pelo celular. Porque, né? Dá para receber pelo celular. A gente não precisa mais desse serviço. Nessa situação, tentar escrever cartas para amigos. Para ensinar esse tipo de texto para as crianças. Eu acho uma situação muito falsa. Porque a gente não usa isso de verdade no dia a dia. A gente, isso já passou. Teve a sua época, foi muito bom. Mas hoje a gente tem outros meios. E a gente não vai voltar a mandar carta para as pessoas. Mas, quando a gente traz as cartas dentro de uma história. Que tem todo um contexto. A gente consegue contextualizar o uso das cartas. Porque aqui, quando esse livro foi escrito. Lá no mundo da Alice. Lá fazia sentido ter carta. Hoje, em 2020, na minha cidade. Não faz mais sentido escrever uma carta para alguém. Mas aqui fazia. Então, é aqui dentro que eu vou poder aprender. E vou poder ver como que as cartas eram utilizadas. E vou poder explorar todas as informações. E entender como funciona. Como funcionava esse tipo de texto. Para aprender a utilizar essas ferramentas. Nos meios que a gente tem hoje. Porque os encartes, eles não vão mais impressos. Mas a gente precisa fazer encartes e propagandas. Para vender os nossos produtos. E as crianças vão precisar aprender a utilizar. E também a fazer isso na vida delas. Então, a gente precisa mostrar. E dar esse suporte. E aí? Gostou do vídeo? Foi útil para você? O que você acha? Concorda comigo? Concorda que as cartas são coisa do passado? Ou você ainda gosta de escrever? E mandar carta para os amigos? Porque é legal. Eu acho que é uma coisa muito mais nostálgica do que prática. Mas, eventualmente, é legal demonstrar o nosso amor. O nosso carinho pelos nossos queridos dessa forma também. Se você é do time que ainda gosta de escrever cartas. Conta aí nos comentários. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou. Se foi útil para você. Por favor, curte. Deixa o teu joinha. E compartilha. Manda ele para outras pessoas também. Nos vemos no próximo vídeo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!